Então, eles criaram uma comunidade que é o Moodle.org, que disponibiliza todas as alterações novas em vários idiomas também. E, para mim, o que é mais interessante do Moodle é que todas essas atualizações são feitas colaborativamente. Então, é um ambiente onde desenvolvedores, programadores, usuários finais, contribuem para o aprimoramento e a melhora desse ambiente. E, constantemente, isso é disponibilizado para o público, em geral, para quem quiser usar. E, como vocês viram no filme agora há pouco, qualquer professor mais leigo, que não seja um técnico, pode, sim, fazer uso de um espaço como esse para disponibilizar seus conteúdos. Então, esse é o grande apelo do Moodle. Ele roda em Unix, em Linux, em Windows, em Mags. Ele tem, é multi-plataforma e em qualquer plataforma você consegue rodar o Moodle. Foi desenvolvido em PHP. O banco de dados, você pode usar esses formatos de banco de dados para armazenar os conteúdos, que também é uma quantidade razoável. E essa comunidade que eu falei agora há pouco, do Moodle.org, que também já está disponível em português. O que o usuário precisa para instalar o Moodle na sua escola, ou até mesmo na sua casa, é ter um servidor, no caso, um computador, com web, claro, com suporte de PHP. Isso é a base que a gente precisa. E o usuário tem um browser para acessar a plataforma e visualizar todos os seus arquivos disponíveis que o professor ou o orientador do curso possa colocar. Então, quando a gente pensa no Moodle, o Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem que permite a criação de cursos online. Esses cursos, no momento que você cria o curso, existem alguns papéis que são vinculados a essa estrutura. Então, é o usuário professor, é o usuário aluno e é o usuário administrador. Existem outros tantos perfis, que no caso são esses aqui, alguns exemplos que eu trouxe para você. Esse é do Google do Colégio, eu vou abrir daqui a pouco. Que podem também aparecer moderador, por exemplo, é um perfil que você consegue visualizar os cursos, mas não consegue editar e não consegue interagir. Então, por exemplo, um orientador educacional de uma escola de ensino básico, como é o meu caso. Ela pode ter acesso aos cursos, ela visualiza todos os ambientes, mas não tem poder de mexer ou alterar qualquer tipo de informação. Essa condição só é dada aos professores que são responsáveis por aquele curso. Os estudantes, aí a gente pode ter um visitante também, convidados que podem acessar. No nosso caso, a gente tem um professor de tecnologia, que também é um professor que tem acesso a todos os cursos e a alteração desses cursos, porque essa equipe dá suporte aos professores, ajuda os professores a avançar e alimentar o ambiente. Então, isso também é um papel que a gente pode ter dentro do mundo. Os cursos, no momento que o professor decide criar um curso, existem três formatos possíveis. Um formato é um formato social, que ele está vinculado necessariamente ao fórum de discussão. Então, o professor cria aquele fórum e a partir daquele fórum se desenvolve o curso. O formato semanal, que o professor indica, ele vai começar no dia tal e vai acabar no dia tal. Então, ele divide o curso por semana e o professor vai liberando os seus conteúdos à medida que as semanas forem passando. E o formato em tópicos, que você organiza de acordo com a sua necessidade, pensando nos assuntos que serão relacionados dentro do curso. Ou em um formato mais linear, ou então em pequenas abas. Eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco. E aí, por tempo indeterminado também. Você pode criar um curso sazonal, ou você pode ter um curso que aconteça durante todo o ano. Também fica a critério. Vejam, eu estou sempre dando um olhar aí de um ambiente criado para apoio à sala de aula presencial. Porque nós somos uma escola que oferece educação presencial. Os recursos e as atividades. Então, o mundo pode ser usado de uma forma síncrona ou assíncrona. Então, o professor pode disponibilizar conteúdos no formato de repositório. Então, arquivos em geral, links de sites, vídeos. Ou atividades que os alunos vão elaborar, como questionários. Que não necessariamente precisam acontecer em tempo real. E atividades, como um chat, que ele tem que estar, naquele momento, interagindo com o professor e com o aluno. Ou um fórum de discussão, que ele marca um determinado horário que ele vai trabalhar. Nós temos um uso que tem crescido bastante dentro do colégio. São as avaliações online. Então, os professores preparam algumas avaliações. Não necessariamente elas valem nota. Não necessariamente, muitas vezes os professores fazem isso como uma preparação para uma avaliação que vai acontecer em sala de aula. E outros até já usam como avaliação formal, mesmo valendo uma nota. Então, eles institulam um tempo e um determinado período. O aluno vai ter 40 minutos para realizar a sua atividade. Uma hora ele pode fazer em casa, ele pode fazer no colégio. Ele vai ter das 8 horas da manhã até o meio-dia de sábado, por exemplo. E dentro daquele período, a partir do momento que ele entra na atividade, está valendo o tempo que foi determinado pelo professor. E as atividades disponíveis que podem existir no Moodle, isso também é algo que o usuário, no momento que ele define a estrutura do curso, ele pode optar por disponibilizar essas atividades ou não. Então, no colégio, por exemplo, o que está disponível para o professor? Ele pode postar um arquivo, seja um arquivo em PDF ou não. Ele pode ter uma galeria de imagem. Então, vou fazer um estudo de meio. O professor registra aquela atividade com os alunos e disponibiliza. Ah, eu vou fazer uma exposição de arte, vou fotografar as obras dos meus alunos e disponibilizar. Então, são usos diversos que ele também, é muito simples para o professor, porque ele disponibiliza uma pasta que já contém várias imagens. Então, o professor começa a ficar subindo pasta a pasta. O livro, que ele cria como se fossem atividades vinculadas. Ou página, que é uma página de visualização rápida, como uma página de web. Pasta, com vários arquivos dentro. E os rótulos, que são as mensagens que ficam visíveis para os alunos. Eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco. E endereços de sites diversos aí da web. Além disso, existem as atividades, aí, pacote de atividades de hot potatoes, os chats, que eu falei agora há pouco, a escolha, por exemplo, a atividade de escolha. O professor tem uma avaliação que ele vai dar aos alunos na semana que vem. E ele quer saber quais são os assuntos que ele precisa retomar. Ele cria lá uma escolha com três ou quatro. Olha, vou trabalhar geometria. Eu tenho que trabalhar potenciação. Então, o que vocês querem que eu reveja na próxima aula, para avaliação que vocês ainda acham que não estão sabendo tudo. Os alunos fazem isso. Olha, o professor já se preparou. Naquela aula que vem, eu vou ter que revisar tal assunto. Porque a maioria dos meus alunos não... Acham que ainda precisam trabalhar esse determinado conteúdo. Os fóruns, o Glossário, que também pode ser criado por professores ou por alunos. Pacotes de javaclique, aí tem vários jogos, que eles também podem, de palavras cruzadas, de sopa de letras. As avaliações, que aí no caso pode ser tanto o laboratório de avaliação, a lição, o questionário. As pesquisas de avaliação, as tarefas, que também é um uso muito constante. Porque o professor não precisa mais pedir que o aluno imprima qualquer tipo de arquivo. Ou entregue num pendrive, ou põe em nuvem. Não, ele manda pro mundo. E ele também tem um prazo determinado. E isso é interessante, porque ele começa a acostumar o aluno a trabalhar com uma organização pessoal. Que ele tem que se organizar em X tempo. Ele vai ter aquele momento pra entregar aquele conteúdo. Então, o professor determina. Olha, atividade tal, você pode elaborar um produto da sua escolha. Seja uma apresentação, seja um vídeo, seja um podcast, seja lá o que for. E disponibiliza pra professor num espaço. E o professor já tem tudo organizado. Ele pode dar um feedback pra aluno também ali. E ele pode, inclusive, disponibilizar pra que os outros alunos da classe também tenham acesso. E possam ver aquele conteúdo que o colega acabou de produzir. E o wiki, que são textos colaborativos, que eles podem também produzir através aqui do próprio ambiente. Essa é a página inicial. Então, quando você decide criar um ambiente Moodle na sua escola, você tem sempre uma página de login. Que isso também pode ser adequada ao seu visual digital do colégio. Então, o nosso, por exemplo, ele tem uma semelhança muito grande com o site institucional da instituição. Então, quando o usuário está no site e ele escolhe a opção Moodle, ele cai numa outra página de login e senha. Que os alunos precisam se logar com o nome de usuário e a sua senha na escola. Que já é uma senha integrada com diversos ambientes disponíveis pra eles. Tem sempre um campo de dúvida. Tem sempre um campo de dúvida. Tchau, tchau.